A manhã de hoje começou com este acidente de trânsito na área urbana de Pato Branco. Colisão foi por volta das 8 horas e 20 minutos, envolveu uma motocicleta e um carro. Na mota, haviam duas pessoas que sofreram ferimentos na queda, provocada pelo choque com o Kia Sorento. Samu e Seat do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, encaminhando, portanto, as duas vítimas para unidade de pronto atendimento 24 horas de Pato Branco. No Kia, ninguém se feriu. Moradores próximos relatam que acidentes são frequentes neste cruzamento. Autoristas devem ter cuidado ao trafegar por este trecho.